Assalto em Vidal Ramos aqui. Essas são imagens que marcaram a semana no estado. Momentos de terror em um grande assalto no Vale do Itajaí. Reféns foram usados como cordão humano na fuga dos bandidos. Perdeu essa informação? Quer saber o que mais foi destaque aqui no estado nesta semana? Então confira na hashtag Sextou de hoje. É isso aí. E olha, daqui a pouco tem mais fatos para você ficar super bem informado de tudo o que aconteceu na semana. Porque afinal de contas, Sextou por aqui também. Dá só uma olhada. A gente começa falando de algo que todo mundo gosta. Dinheiro. Mas a notícia é preocupante, hein? Foram registrados nesta semana vários casos de pessoas que tiveram problemas ao sacar o FGTS. Teve gente que foi retirar o dinheiro e teve uma surpresa. Alguém já tinha sacado o valor em outras cidades do país. A orientação, caso isso aconteça com você, é registrar um boletim de ocorrência e conversar com o gerente do seu banco. Em Vidal Ramos, no Vale do Itajaí, um grande assalto a duas agências bancárias na manhã de quarta-feira. Quatro bandidos armados teriam invadido os dois bancos. Durante a fuga, tiros foram disparados e duas pessoas chegaram a ser atingidas, mas passam bem. Pelo menos sete pessoas foram utilizadas como reféns, em um cordão humano, no carro usado para fuga. Até agora, ninguém foi preso e a quantia que foi roubada ainda não foi divulgada. A gente muda totalmente de assunto agora para falar de coisa boa. Já estamos em dezembro, hein? Há menos de três semanas do Natal. Na capital, o calendário de programações começou na segunda-feira, com a inauguração do presépio artesanal em frente à Catedral da Praça XV. Já na terça, o espetáculo foi na Escadaria do Rosário, com a tradicional apresentação do coral do Colégio Adventista, feito por mais de cem crianças. Agora que você já está super bem informado, tem também umas dicas de eventos para você curtir o seu fim de semana aí na sua cidade, na sua região. Ainda em clima de Natal, a abertura da Cantata de Natal em Balneário Camboriú acontece neste sábado, a partir das oito horas da noite. Mais de cem alunos do coral municipal devem ocupar as janelas do Hotel Plaza, em Camboriú, e prometem emocionar o público. Na capital, o cantor Ferrugem faz a gravação do seu DVD, Chão de Estrelas, ao vivo, em um show no Stage Music Park, no sábado à noite. Os ingressos podem ser adquiridos no site Pensa no Evento, a partir de R$ 50. E em Pomerode, no Vale, o fim de semana vai ser marcado pela 13ª edição da Vox Friends, um grande encontro de amantes de fuscas e carros antigos. Uma tradição bastante forte na cidade. Vai ser no pavilhão de eventos de Pomerode, a partir desta sexta-feira. Então é isso, tudo o que você precisava saber para ter um ótimo fim de semana, eu já te contei. E agora é com você. Bora sextar?